Tá bonitinho aí atrás de você. E aí gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um... Café dialético, só que esse café dialético é diferente. Eu pensei assim, eu quero fazer dessa vez de novo um café dialético, novamente como eu já fiz aqui com vocês, que fosse um café útil aí pra alguma coisa aí que vem acontecendo nas nossas vidas. Então pensei assim, vou fazer um café dialético. Olha só, tô até gravando um webcam aqui, porque aí eu vou mostrar a tela de PC pra vocês. Com as principais datas, as principais questões aí do calendário eleitoral 2022, pra ajudar vocês aí, pra me ajudar também, pra nos ajudar aí a nos organizarmos, pra gente ver o que pode, o que não pode. E quais são os próximos passos contando a partir de hoje. Hoje é dia 21 de junho. Então agora em julho já tem coisas importantes. Lembrando que eu pretendo fazer, isso aqui faz parte inclusive, não vai ser em café dialético, mas eu pretendo fazer vídeos sobre todos os programas partidários focados nas eleições. Alguns saíram assim, mas não são oficiais ainda, já dá pra gente ter uma noção. Mas eu vou esperar principalmente saírem as candidaturas, a gente vai ver as datas inclusive. Eu pretendo fazer pra ajudar vocês, tudo quanto é partida, tudo quanto é campanha eleitoral aí. A gente fazer uma análise desses programas partidários aí eleitorais, acho que vai ser bem bacana. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, eu já perguntei isso outras vezes, mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês animam que a gente faça isso, tá bom? Então aqui, aqui atrás, mozão com o rã, o útil tá por aqui. Ele não vai, pode virar uma confusão, ele tem que tomar cuidado com os nossos movimentos aqui, que eles vão virar uma confusão generalizada. Qual é o acontecimento mais importante de julho? O seu aniversário, exatamente, dia 8 de julho. Deixa aí nos comentários, presentes para a Maria. Eu já sei o que eu vou te dar, fica tranquilo. É o seguinte, vamos lá, gente. Então vamos lá, vou fazer a mágica da edição aqui pra vocês. A mágica da falsa edição aqui pra vocês, tô aqui já. Vamos ler aqui, a partir aí, eu marquei esse programa, ele tá disponível, tá? Tudo tem que ser as claras, tem que ser transparente. Esse programa, inclusive, tá disponível. Deixa eu trazer o meu microfone mais pra cá. Tudo tem que estar disponível, tem que estar as claras aí. Aqui eu peguei no site do Senado, tá? Das eleições 2020. 2, desculpem, mas você acha no Tribunal Superior Eleitoral também, no site, e por aí vai. A primeira coisa, a primeira data próxima mais importante que a gente tem, existem outras coisas também, tá? Mas eu tô focando aqui pra gente ficar muito mais prático. No 20 de julho, atenção, dia 20 de julho, a partir, ó, primeiro, cai numa quarta-feira, a partir da qual, até 5 de agosto, de 20 de julho a 5 de agosto de 2022, é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal, deputado estadual e distrital. É de 20 de julho a 5 de agosto que os partidos vão realizar convenções oficiais, que são chamados ativos eleitorais. Então, o que a gente chama de ativo eleitoral, onde vão decidir, de fato, fixar essas coligações pra gente poder ter conhecimento. É a partir desse momento, quando essas coligações são feitas, esses ativos eleitorais são feitos, que são liberados pra gente, pra gente ver de forma transparente os programas eleitorais, tá? Pra gente ver, não falo propaganda, programa, tá? Os programas eleitorais, os programas de governo de cada candidato. Na verdade, a gente já sabe, a gente já tem uma base, já existe se você for olhar nos ativos dos partidos e por aí vai. Mas aqui a gente consegue ter de maneira oficial, digamos assim. Aí eu vou descendo, eu vou descendo porque eu já dei uma passada e eu marquei, usei o marca-texto aqui pra vocês, enquanto eu vou tomando meu café, não sei o que é café. Hoje eu tô tomando café Estocolmo. Vamos lá. Então eu voltei a tomar com açúcar, mas um pouquinho de açúcar só. Eu não vou focar aqui, por exemplo, naqueles que serão mesários e tudo, tá? A gente tá focado mais na questão do pleito mesmo, tá bom? Daqui a gente vai dar um salto, tá? Do 20 de julho, a gente vai dar um salto. Quer ver? Não é possível que o programa não salvou aqui, ó. Do dia 16 de agosto, cai numa terça-feira. Atenção, data é importante aí pra gente, saca só, gente. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral. Então, propaganda eleitoral gratuita, que começa... Muitas pessoas vão chamar aí de show de horrores. Tem muita gente aí que dá risada dos candidatos, né? Será que vai ter o gato, o gatinho lá, que fala assim... Eu vou acabar com todos os ratos lá na câmera. Será que vai ter? Acho que não vai ter, não. Data a partir da qual será permitida... Os cachorros estão brincando. Ah, eu fiz o barulho e ele saiu correndo. Ah, isso não. Data a... Será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Então, propaganda eleitoral, inclusive na internet. Data a partir da qual... Até 1º de outubro, os candidatos, os partidos, as federações, as coligações podem fazer funcionar entre 8 da manhã. É interessante falar isso, sabe? Porque tem gente aí que descumpre a lei. 8 horas da manhã até as 22 horas, alto-falantes ou amplificadores de som nos termos do artigo 15... 15... Ah, tá. Beleza. Do TSE. Então tá. Das 8 às 22, tá? Você pode... Os candidatos vão poder utilizar alto-falantes ou amplificadores de som. Fora isso, não pode. Ainda no 16... A gente tá no 16 de agosto, né? Data a partir da qual até 29 de setembro... Os cachorros tão brincando. De 2022... Ô, 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 figuraça! Ô, figuraça! Parou! Os partidos políticos... É só começar a gravar. As federações e as coligações poderiam realizar comícios e utilizar aparelhagem de sonorização fixa entre 8 e as 24 horas, podendo o horário ser prorrogado por mais duas horas. Antigamente era muito mais comum você ter comícios eleitorais. Eles já foram em comícios eleitorais nos anos 90 e eu ia bastante... Às vezes contratavam-se artistas e a gente ia pra ver o artista não tava nem aí pro candidato. Podendo o horário ser prorrogado por mais duas horas quando se tratar de comício de encerramento de campanha. Ainda no 16... Data a partir da qual até 22... Data a partir da qual até as 22 horas do dia 1º de outubro de 2022, então do 16 até o 1º de outubro, poderá haver distribuição de material gráfico caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini-trio. É nesse período que o pessoal faz aquele... Sabe aquele material que juntou? Principalmente quando você fala de partidos de menor expressão, que você juntou bastante material, mas você não tem... Você não conseguiu distribuir isso durante a campanha toda. Aí o pessoal usa a militância pra poder... Quem mais material? Passar esse material pro pessoal de último faz um chamado mutirão aí dos partidos. No dia 1º de outubro, né? As eleições acontecerão no dia 2, né? E aí o pessoal sai distribuindo aí, ó. Data a partir da qual até 30 de setembro serão permitidos a divulgação paga, ó, na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral. Então a imprensa escrita às vezes sai candidato na imprensa escrita. Você não sabe por quê? É pago aquilo, tá? Aquilo é pago pra colocar lá e tal. Mas você pode ter 10 anúncios no máximo. Anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas. Para cada candidato no espaço máximo por edição. Um oitavo de página de jornal padrão e de um quarto de página de revista de revista ou tabloid. Ok. Então aqui a gente já está caminhando aí 16 de agosto é um mandato importante que é quando começam as propagandas eleitorais. Que é importante que a gente veja. É importante que a gente acompanhe, tá? E aqui vale lembrar, né? Vale lembrar a importância da questão do voto consciente. Independente de quem você vote. que você saiba o que você esteja fazendo. Tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá. 26 de agosto. Por que que eu marquei aqui? 26 de agosto caiu numa sexta-feira 37 dias antes do primeiro turno do primeiro turno das eleições. Data a partir da qual até 29 de setembro de 2022 será veiculada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno. Tá. Então é aqui. Na verdade não é no 16 de agosto. O 16 de agosto é quando já é permitido você fazer propaganda. Tá? Você fazer propaganda sua. É permitido você já poder sair divulgando. Ó. Vamos lá então. Né? Uma breve errata aqui. Então 16 você pode divulgar. Agora no rádio e na TV é a partir do 26 de agosto e vai até o 29 de setembro. Aquela propaganda que você assiste no rádio você escuta no rádio e assiste na TV. Que esse sim é o famoso não vou porque tem muita coisa lá que é importante. Também. 30 de agosto data a partir da qual será disponível por aplicativo ou na internet serviço de consulta a sessão de votação utilizada com as informações a respeito da transferência temporária do eleitor. É aqui que você vai ver aqui todos os seus dados pra poder ver a votação. Então é disponibilizado o aplicativo no seu celular pra você poder baixar. Passa pra frente aí já feita essa correção então que é no dia 26 que começa o programa eleitoral na TV e no rádio. Agora a gente está no dia 12 de setembro. 12 de setembro é o último dia para o pedido de substituição de candidatos para cargos majoritários e proporcionais. Majoritário entendam como governadores e presidente e proporcionais seriam os poderes as assembleias as assembleias legislativas estaduais a câmara dos deputados e o senado. Exceto em caso de falecimento caso em que poderá ser efetivado após essa data observado em qualquer situação um prazo de até 10 dias contados do fato inclusive anulação de convenção da decisão judicial que deu origem à substituição. Então é a partir daqui a data é o último dia que é o prazo limite 12 de setembro para troca de candidatos para substituição de candidatos no majoritário ou nos proporcionais. Ok. Bora. 17 de setembro data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso salvo em flagrante delito ou código eleitoral eu marquei isso aqui mas na verdade poderia passar é que o candidato ele acaba tendo imunidade legislativa imunidade eleitoral. 22 de setembro atenção gente data a partir da qual os tribunais regionais eleitorais esclarecerão o eleitor sobre o que é necessário para votar verdade a prestação de tal serviço para o terceiro. Aqui é uma obrigatoriedade dos tribunais regionais eleitorais o esclarecimento do que é preciso para você estar lá na hora do voto no pleito lá tá bom? 29 de setembro estamos chegando aí no primeiro turno vamos ver o que a gente tem aqui bora último dia para divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão aqui acaba a candidatura eleitoral do primeiro turno relativo ao primeiro turno último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios utilização de aparelhagem de sonorização fixa entre 8 e 24 horas com exceção de comício de encerramento de campanha que poderá ser prorrogado por mais 2 horas a gente falou isso lá último dia para realização de debate no rádio e na televisão admitida sua extensão até as 7 horas é aqui vai cair numa quinta-feira geralmente aqui você tem o último debate eleitoral o presidente geralmente é isso geralmente o último é da Globo o último debate da Globo tá bom na quinta-feira vocês já podem esperar que a gente vai ter certamente um debate eleitoral no dia 29 de setembro bora aí aqui a gente já começa o primeiro vai entrar o processo 2 de outubro domingo data importante para decidir parte aí do nosso futuro pelo menos nos dois nos quatro próximos anos data em que se realizará a votação do primeiro turno das eleições por sufragio sufragio universal e voto direto e secreto observando-se na sessão eleitoral aí você tem todas as características que precisa ter olha só então está aqui a sessão eleitoral emissão do relatório relatório zerésimo da urna eletrônica início da votação a encerramento da votação a emissão de boletins diurna e por aí vai e aí a gente passa porque agora a gente está entrando no segundo turno tá bom tem regras também para o segundo turno 7 de outubro no dia 7 o primeiro turno as eleições primeiro turno são no dia 2 de outubro ali a gente já sai o resultado no mesmo dia com a urna eletrônica é muito rápido no dia 7 de outubro data a partir da qual até 28 de outubro de 2022 será veiculada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativo ao segundo turno começa no 7 de outubro e vai até o 28 de outubro a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão segundo turno e aí nós teremos aí ou dois candidatos ao governo ou dois candidatos aí à presidência né são feitos aí os apoios 28 de outubro último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita se encerra aqui nesse momento e aí 29 de outubro último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som mesma coisa que aconteceu no primeiro turno agora fechando no 29 de outubro e último dia até 22 horas para a distribuição de material gráfico caminhada carreata ou passeata acompanhada ou não por carro de som ou a mini trio tá então 29 de outubro é o último dia aí para o pessoal aí fazer a panfletagem e por aí vai 30 de outubro data em que se realizará a votação do segundo turno das eleições por sufragio universal e voto direto e secreto é aqui que é o definitivo e aí no mesmo dia possivelmente quando for chegando lá no finzinho da noite a gente vai estar sabendo quem vai ser o novo presidente no Brasil se as eleições foram para o segundo turno acredito que vá porque é uma tradição no Brasil as eleições foram para o segundo turno as duas únicas que tendo o segundo desde que existe o segundo turno as duas primeiras não foram para o segundo turno foi do Fernando Henrique Cardoso que venceu as duas no primeiro turno muito baseado na questão do plano real vocês sabem disso mas depois a gente teve margens bem apertadas apesar do Lula ter sido candidato nas duas também ter a expectativa de vencer no primeiro turno foi para o segundo turno tanto com o Serra depois com o Alckmin depois a Dilma com o Serra e depois com o Aécio e depois o Bolsonaro com o Haddad foi para o segundo turno e aí ele venceu no segundo turno agora a expectativa é que se tenha segundo turno apesar de ser ter pesquisa muita coisa pode mudar ainda em pesquisa eleitoral daqui até lá mas a expectativa é que vá para o segundo turno mesmo tá bom e aí o candidato a partir da vitória declaração de vitória ele assume no dia 1º de janeiro de 2023 ele toma posse no dia 1º de janeiro de 2023 é isso passou o réveillon aí você tem a posse do novo presidente do Brasil ou do atual presidente né tô voltando aqui já para a nossa telota para agradecer vocês eu acho que vai ser muito bacana a gente fazer esse trabalho aqui de passar os planos de governo tô bem animado com isso eu espero que vocês tenham gostado deixa eu virar aqui agora o café acabou vou pra água mas eu espero de coração que vocês tenham curtido que vocês tenham gostado deixem aí nos comentários sempre sugestões se vocês querem que a gente faça isso mesmo eu vou ficando por aqui eu amo vocês e é de todo o coração do mundo um grande beijo fui e que vocês tenham gostado